Eita Deus! Mas a paixão me pegou de jeito Nocauteou a porta do meu peito Num forte acidente de amor Mas olha aí um coração apaixonado Se queimando nessa chama do amor Vou deixar rolar o sentimento Ai meu Deus o amor entrou em mim Acontece que eu não vivo sem amor Acontece que eu não vivo sem paixão Acontece que eu não vivo sem você Dentro do coração Acontece que eu nasci pra te amar Acontece que não dá mais pra disfarçar Acontece que esse amor tá muito grande E é maior que eu Eu vi você pelo retrovisor E pisei fundo no acelerador Acabei entrando na estrada do amor Eu não queria essa paixão agora Tava com medo de sair ferido Mesmo olhando a placa enorme de perigo Mas olha aí um coração apaixonado Se queimando nessa chama do amor Vou deixar rolar o sentimento Ai meu Deus o amor entrou em mim Acontece que eu não vivo sem amor Acontece que eu não vivo sem paixão Acontece que eu não vivo sem você Dentro do coração Acontece que eu nasci pra te amar Acontece que não dá mais pra disfarçar Acontece que esse amor tá muito grande E é maior que eu Acontece que eu não vivo sem você Dentro do coração Acontece que eu não vivo sem você Dentro do coração Acontece que eu nasci pra te amar Acontece que não dá mais pra disfarçar Acontece que esse amor tá muito grande E é maior que eu Acontece que eu não vivo sem amor Acontece que eu não vivo sem paixão Acontece que eu não vivo sem você Dentro do coração Acontece que eu nasci pra te amar Acontece, não dou mais pra disfarçar Acontece que esse amor tá muito grande E é maior que eu E é maior que eu